Bom, a Rússia aconteceu o seguinte, eles há muito tempo já sabem que a economia comunista não funciona. E dentro da KGB eles devem ter discutido isso profundamente. Nós não podemos desistir do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, outra coisa com as mesmas pessoas e o mesmo esquema de poder. Então o que nós fazemos? Fazemos uma transfusão ideológica, trocamos de discurso. Usamos outros pretextos ideológicos. Então contratam lá o seu Alexander Dugin para fazer um outro discurso. O que o Dugin fez? Ele pegou tudo quanto era americano e anti-ocidental, comunismo, nazismo, anarquismo, esoterismo, ocultismo, islamismo, misturou tudo e fez um discurso. Então esse discurso ele apela para o antigo pessoal comunista, porque é o mesmo esquema de poder. E apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso não interessa. O discurso é apenas o pretexto. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso que ele quer. O Império Russo com as mesmas pessoas e a mesma KGB de sempre. Então para eles ficarem no poder vale tudo. Agora, tem gente aqui que acredita. Dizem, não, ele fez leis contra o homossexualismo. E aderem ao cara por causa disso. Agora, a Rússia continua sendo o grande fator corruptor. Nós sabemos, você lê o livro do Joseph D. Douglas, que chama Red Cocaine. Quem montou o sistema do tráfico de drogas na América Latina foi a União Soviética. E, desde então, nunca parou de crescer. Quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas, elas vêm de onde? Da Rússia, sempre. Então, é a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro. Trocando um pouco o discurso ideológico. Mas se você quer o discurso comunista, eles também têm para você. A Rússia sempre foi muito grande. Muito recurso, mas impotente para tomar conta de si mesmo. E também muito pobre, né? Muito pobre, exatamente. E tudo tem um complexo monstruoso. Então, existe, desde o século XIX, os intelectuais russos, todos eles deliram, pensando no dia em que a Rússia vai ser a grande nação profética, que vai dominar o mundo e vai ter uma missão divina para cumprir. Eles pensam essa porcaria desde o século XIX. E eles não conseguem desempenhar a tal de missão divina. E aqui você tem uma república que foi feita por pessoas que não queriam criar nada novo. Eles pegaram as velhas leis do tempo da colônia e simplesmente codificaram as leis que já existiam, os direitos que já vinham desde a Inglaterra, meu Deus do céu. Está tudo imbricado na vida do povo já. E, por outro lado, em volta, você tem um monte de republiquetas hispânicas e portuguesas que são uma confusão dos diabos. Onde a maior parte da população é de escravo. Todo mundo é coitadinho. Ninguém sabe nem o que é direito, o que é constituição. Quem vai ter hegemonia? Fala, claro. Todo destino manifesta, manifesta e literalmente ele se realizou. Agora, a Rússia não. Ninguém está precisando de uma mensagem salvadora da Rússia. A Rússia é que quer se promover nesta base há 200 anos. Ele tem esse complexo. Então, se não é com o comunismo, não vai ser com a religião ortodoxa ou com qualquer outra porcaria. Quer dizer, o sonho russo deu no que deu, 100 milhões de mortos. Os russos corromperam a política mundial inteira. Eles introduziram por toda a parte a mentira, a desinformação. Habituaram as pessoas de que o normal é ser vigarista. É a profecia de Nossa Senhora de Fátima. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora não falou o comunismo. São os erros da Rússia. Olha, eu acho que o Putin é um gênio. Mas ele não é um gênio maior do que Stalin. O maior gênio estratégico da história humana foi Stalin. Você pode dizer que todos os planos de Stalin deram certo. Todos. E mesmo assim, não adianta nada. Porque é o limite natural. Quer dizer, você pode muito, mas você não pode contra a natureza das coisas, você não pode contra a aritmética elementar, você está entendendo? Não pode contra a lei da lógica. Você vai chegar no limite. Os chineses são muito mais comedidos nisso aí. O chinês sabe avaliar a sua força e a sua fraqueza. E o russo não sabe. Todos os russo são megalômanos desde o século XIX. Todos eles. E aí E aí E aí